Tô tranquilão, tá lazer, tô cheirosão nos trajei Dia de baile é assim, Jack de maçambê E a vida é luta por ter, disciplina humildade Na mesa é pade de gin, Jack de maçambê Que ela se interessa que eu tô de Nike, escondendo a peça E essa sapeca hoje tá caçando e se a chave acende o farol da meca Eu nem ligar na vela, já interpreta que hoje tem festa É dia de baile, mas nós não tem, pode procurar Só colocadão, ela gosta assim, faz a posição que eu vou colocar É que eu bati a charada do que ela quer Joga essa bunda pro alto na ponta do pé Posso ser melhor vestido e tirar se quiser Hoje eu vou só fazer seu desejo de mulher É que eu bati a charada do que ela quer Joga essa bunda pro alto na ponta do pé Posso ser melhor vestido e tirar se quiser Hoje eu vou só fazer seu desejo de mulher Quai, seu app de vídeos curtos